Cê tá andando? Jura? Não tinha reparado. Você disse que tava morrendo de dor, que não conseguia nem botar o pé no chão? Melhorei. Cê tava fingindo, né, Fernanda? Cê fez isso só pro Matheus trazer aqui, não foi? Exatamente isso. Por que cê faz isso, hein? Por que cê faz isso? Qual é a graça de ficar me provocando? Vê, cê me esquece, Fernanda. Oi, o que é isso, Camila? O que é? Como diz minha mãe, cê tá se dando muita importância. Qual o problema de eu trazer meu namorado pra jantar aqui? A não ser que cê seja afim dele. Aí, me fala. Eu acho que você deve saber melhor do que eu. Já que você é afim do meu marido, não é? Gente, o que é isso? Camila, como é que cê fala uma coisa dessas? Eu e o Fred e nós somos irmãos. Você é cínica, Fernanda. Você é nojenta. Olha, olha, não sai por aí falando essas coisas pra qualquer um, não. Que vão achar que você é louca. É. Sabe, não é verdade. Eu não quero só o Fred. Quero o Matheus agora também. Nem dos dois merece o idiota que você é. Vou mostrar pra eles o que é uma mulher de verdade. Pros dois. Camila, por que que você não vai embora? É. Você olha no espelho e enxerga. Você é sem graça. É brega, é cafona. Sabe, se entrar numa sala, as pessoas não te sentem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você viu? Você tá louca? Camila! Ai, ela me bateu. Calma, calma, calma. O que é isso? Eu já tava machucada. Não precisava, sabe? Calma. Foi por causa do Matheus, Fred. Foi por causa disso. Ela se descontrolou. Camila me odeia. Ela me odeia. Camila, o que que deu em você? Você deu um tapa na cara de minha irmã. Você tá louca? Você perdeu a cabeça. Você deu um tapa na cara. Ela tá machucada. Ela saiu montando assim que você saiu, Fred. Ela tá fingindo. Camila, eles passaram numa clínica. Você ouviu? Você tá perturbada? O que que tá acontecendo? Não foi tão grave assim, Fred. Ela tá fingindo. Ela não para de me perturbar antes que ela chegou aqui no tempo inteiro. Eu não tenho um segundo de paz. A Fernanda só te trata bem. Na sua frente. Você sai e ela começa. Sabe o que que ela me chamou quando você saiu, Fred? O que? De burra, idiota. Eu não acredito. Não? Eu não acredito. Ela disse mais. Só que ela disse que ela tirou a você e o Matheus de mim. Você tá vendo? Você tá vendo, Camila? Você... Você ainda gosta dele. A minha irmã tá certa. A minha irmã tá certa. Você não aguenta ver os dois juntos. É isso.